O cara quer pegar o nosso squad, vai matar, tá ligado? O importante é a gente vingar e se der levantar, se der comprar, mas acontece. Pô, jogamos muito, galera. Tô dando pra caralho. Ali naquela posição que ficou no final, cara, a gente veio ter morrido, tá ligado? Se a gente morresse, a gente ia ficar puto, porque ficava num lugar merda, mas um lugar merda que mantém a gente vivo, tá ligado? A gente não deu a cara. É, depois que a gente eliminou os caras. Eu peguei no susto ali, mano, o que matou o maluco. Eu falei maluco aqui, pô, ele tacou a granada a pé e conseguiu atirar nele. Todo mundo matou muito nessa, né? Toda hora... Tô ouvindo ver, velho. É, também tô ouvindo ver. Vai aparecer, relaxa. Caralho, você matou tudo. Eu matei os dois últimos, praticamente. Caralho, foi fora. Foi boa, boa. Não tava filmando pra jogar. Nossa, para aí, né? Para aqui. Ah, velho. Derrubei o cara em cima da ponte. Tô tremendo aqui. Ah, que esse finalzinho aí foi muito frenético, mano. Porra, os caras na ponte... Pô, os caras eram... É que estava sem falta, né? Tchau, tchau.